Vem com tua chama viva sobre nós Vem derramar aqui o teu poder Vem queimar com a brasa do altar Traz teu fogo e aviva, Senhor Tua nuvem de glória Inunda tua casa, inunda o meu ser Transformados seremos De glória em glória, traz teu fogo, Senhor Tua nuvem de glória Inunda tua casa, inunda o meu ser Transformados seremos De glória em glória, traz teu fogo, Senhor Vem com tua chama viva sobre nós Vem derramar aqui o teu poder Vem queimar com a brasa do altar Traz teu fogo e aviva, Senhor Vem com tua chama viva sobre nós Vem derramar aqui o teu poder Vem queimar com a brasa do altar Traz teu fogo e aviva, Senhor Tua nuvem de glória Inunda tua casa, inunda o meu ser Transformados seremos Transformados seremos De glória em glória, traz teu fogo, Senhor Tua nuvem de glória Inunda tua casa, inunda o meu ser Transformados seremos Transformados seremos De glória em glória, traz teu fogo, Senhor Tua nuvem de glória Inunda tua casa, inunda o meu ser Transformados seremos Transformados seremos Transformados seremos De glória em glória, traz teu fogo, Senhor E aí